O número de mortos pelo covid-19 rompeu a barreira de 3 mil pessoas em todo o mundo. O balanço foi confirmado nesta segunda-feira após autoridades sanitárias chinesas anunciarem mais 42 óbitos. Todas as mortes foram registradas na província de Hubei, onde começou em dezembro passado a epidemia. A China registra a grande maioria dos óbitos com 2.912 falecimentos, mas o número de contágio diário é o menor desde o fim de janeiro, 202. A epidemia do novo coronavírus parece em queda na China, mas piora em outras partes do mundo. A Coreia do Sul, o país com o ritmo mais acelerado de propagação da epidemia, anunciou no início desta semana quase 500 novos contágios, o que eleva o total a mais de 4 mil. A Itália detectou quase 500 novos contágios no domingo, um aumento exponencial que leva o balanço a quase 1.700 casos no país. A França contabiliza 130 infecções e duas mortes.